E você que acompanha o nosso SBT Interior tem visto que no decorrer da semana de aniversário da maior cidade do Noroeste Paulista, o Marcelo Casagrande está mostrando pra gente iniciativas de pessoas que ajudam a comunidade em que vive. Então vamos voltar a falar com ele ao vivo. Marcelo, diz uma coisa pra gente. Qual o destaque da Zona Oeste onde você está nesse momento? Olha, Jéssica, eu estou aqui no bairro Maria Azulita, bem na divisa aqui da Zona Oeste com a Zona Norte de Rio Preto, pra mostrar um projeto muito bacana que mostra que a união faz a força. Os moradores aqui do bairro criaram o projeto Vigilância Solidária. O que funciona? Como funciona? Eles se uniram pra trazer mais segurança pro bairro. Eles criaram um grupo no WhatsApp e eles são verdadeiros vigilantes de tudo que acontece aqui no bairro. Então qualquer movimentação esquisita, eles já estão de olho e já avisam ali no grupo e na sequência a polícia é avisada. As casas que participam desse projeto tem essa placa que o Marquinho vai mostrar pra gente, mostrando aí que essa área é vigiada pela comunidade, ou seja, qualquer atitude suspeita será avisada imediatamente pra polícia militar por meio do número 190. Isso foi criado há menos de um ano, quando a associação do bairro foi constituída aqui nessa comunidade e tem dado super certo. O Manuel, ele é o presidente da associação do bairro, está aqui pra conversar comigo. Manuel, como que surgiu essa ideia? Quando vocês pensaram realmente que juntos poderiam fazer a diferença? Bom dia. Bom dia a todos. A ideia surgiu, né, conversando entre amigo, entre vizinho, né, principalmente na intenção de melhorar a segurança pro nosso bairro. E depois da criação do grupo e da associação principalmente, né, todo mundo praticamente aderiu a nossa ideia, né, e caiu muito, né, as ocorrências de furto no nosso bairro, que era muito grande. Hoje, graças a Deus, melhorou bastante. Então quando tem uma pessoa aqui caminhando pela rua, uma pessoa que é suspeita, tá numa atitude suspeita, o que vocês fazem? A primeira coisa, né, quem tá próximo, quem tá em casa, já põe no nosso grupo, né, do WhatsApp, né, que é pro bairro, exclusivamente pra segurança do bairro, né, e sempre tem alguém no bairro, aquele que tá no bairro já, já se prontifica, já sai na rua e imediatamente já liga um 190, né. É uma forma até de evitar, as pessoas, os bandidos que estão tentando fazer algo de errado aqui já sabem que vocês estão de olho, então já ficam com o pé atrás, né? Ah, com certeza, graças a Deus, melhorou bastante, né, e a gente tem que muito agradecer também o capitão Costa Júnior, que deu uma força pra gente desde o começo do nosso projeto, né, e a gente tá muito feliz com o nosso projeto. Legal, é um exemplo pra ser seguido aí por outras comunidades da cidade, obrigado pela sua participação. Jéssica, seis em cada dez casas aqui do bairro já aderiram a esse projeto que, como o Manuel contou, teve apoio da Polícia Militar desde o começo. Tô aqui com o capitão Costa Júnior da PM, vai trazer mais alguns detalhes pra gente. Capitão, quando a comunidade chegou até vocês oferecendo essa ideia, tentando pedir ajuda pra isso, qual foi a iniciativa, qual foi a visão da polícia em relação a isso? Bom dia. Bom dia. Nós, de pronto, estimulamos a iniciativa, fizemos reuniões com os moradores, orientamos o caminho a ser seguido, eles constituíram personalidade jurídica, agora eles têm uma associação de moradores do bairro, e de fato, reduziu sensivelmente as ocorrências de crimes contra o patrimônio, tem dado muito certo o projeto. De que forma isso ajuda a polícia? Além dessa coisa desse lado preventivo, né, de informar o problema que tá acontecendo, é importante destacar que, na verdade, eles não agem, né, eles simplesmente acionam a polícia, que a polícia sim sabe o que faz, né? Exatamente, é exatamente essa a orientação. O morador constatou uma movimentação suspeita, o comportamento de pessoas estranhas no bairro, ele é orientado imediatamente a entrar em contato com o 9-0, passando pra gente as características, onde que tá acontecendo aquela movimentação suspeita, pra que aí sim uma viatura nossa venha e faça a intervenção policial. Quem tá em casa, às vezes, não tem mais estrutura dessa montada, mas como que a pessoa pode saber que tem uma pessoa em atitude suspeita? O cara que tá mal intencionado, o que ele costuma fazer, pra poder, então, a pessoa ficar em alerta e chamar a polícia? O comportamento do infrator, do delinquente, é típico. Ele passa observando as casas, ele aciona a campainha, bate palma, pra ver se a residência está vazia naquele momento, e aí, então, ele escolhe o alvo que ele pretende adentrar e efetuar o furto. É interessante que, a partir da criação da associação, os moradores passaram a ter um comportamento proativo. Eles passaram a observar o cenário, conhecer a rotina do vizinho, saber que aquela pessoa não é do bairro, não mora na casa, e aí, então, ele, observando isso daí, aciona o 9-0, e a gente atende a ocorrência. Tá certo, então, Capitão, muito obrigado pela sua participação. Um belíssimo exemplo que deveria ser replicado aí, em outras comunidades de Rio Preto e de toda a região, que tem dado muito certo, viu, Jéssica? Eu me despeço da edição de hoje, fico por aqui, amanhã eu volto de mais uma região aqui de Rio Preto. Uma boa tarde pra todo mundo, e pra você também, Jéssica. Obrigada, viu, Casa Grande? Olha, eu gostei tanto da ideia, acho que é tão válida mesmo, tão inspiradora, que eu vou dar a ideia lá pra minha comunidade, do meu bairro aqui de Araçatuba, pro pessoal aderir, viu, é muito bacana, todo mundo realmente tem que fazer essa movimentação pra prevenir aí esses assaltos, furtos e tudo mais que a gente tá acostumado de ver. Brigadão, viu, amanhã a gente volta a se falar. Tchau, tchau. Tchau.